Olá, eu sou a vereadora Rose Frigieri, do PT. Assumi agora, até então era a primeira suplente. Foi a primeira vez que eu concorri. Eu sou advogada, professora municipal de História e pretendo fazer um mandato coletivo e transparente. A luta pela igualdade, o fim do preconceito de todas as maiorias que têm sido historicamente minorizadas é uma bandeira importante para mim. A questão da educação, da cultura, da economia, a parte agrícola, rural, para mim é uma questão importante na medida em que eu acho que a cidade é feita da área urbana e da rural. Eu acredito que a política é feita por todos e todas nós em todos os tempos, em todos os espaços. Política é tudo. Uma vereadora agora, depois de eleita, é para a cidade inteira. Então o meu desafio é conseguir chegar no maior número de pessoas possíveis e de uma forma mais democrática e participativa e inclusiva possível.